Música Os homens têm se preocupado cada vez mais com a sua beleza e com os noivos não poderiam ser diferentes. E para nos falar um pouco mais sobre isso, convidamos a Selma do Calu Cabeleireiros, que vai nos contar um pouco mais sobre o dia de noivos. Música O Calu Cabeleireiros é uma empresa que está no mercado desde 1962, mais de 50 anos, de barbearia, e vem passando de pai para filho. Começou com o Zé Pistori, com o Roberto, que hoje é proprietário, e a gente trabalha no ramo de barbearia há todo esse tempo já. É uma empresa que hoje tem toda a parte de barbearia e também o lado feminino, um salão que abrega as duas coisas, mas o nosso forte ainda é o salão de cabeleireiro, a barbearia. Eu sou a Selma Panzarini Pistori, do Calu Cabeleireiros, e vou falar com vocês um pouquinho sobre o dia do noivo. Música O dia do noivo é um dia muito especial, que ele começa já há uns três meses antes do dia. A gente cuida dos noivos aqui, dando várias opções. Então nós temos vários pacotes com várias opções, que pode começar por uma massagem estética, que ele vai já cuidando do corpo, para se manter em forma para o dia, a limpeza de pele. E depois ele pode estar fazendo os tratamentos de depilação a laser, para retirada de pelos de barba ou pelos de costas. A gente tem todo o trabalho de depilação. Nós temos também depois o tratamento dos reflexos inversos, para os olhos mais grisários, que querem ter uma aparência mais jovem. A gente tem o tratamento das barbas, né? Hoje as barbas estão em moda, então não pode casar com a barba, uma barba bem cuidada, aparada. E esse cuidado todo de vir hidratando, cuidando dessa barba com precedência, né? Do dia do casamento. E no dia, a gente dispõe para o noivo o pé, mão, massagem relaxante, reflexologia. Nós temos a focultura, para ele poder, às vezes, estar nervoso. Então, a gente tem toda uma gama de trabalhos que vai cuidar dessa pessoa de uma forma especial. Uma coisa que não existia, né? O noivo não tinha um dia para ele. A noiva vinha, se preparava. Ele ficava em casa, não sabia quem ia por um nó da gravata. E hoje a gente tem esse trabalho. E a gente cuida dele, assim como a gente cuida da noiva também. E ele vem para o salão, a gente cuida dele. Ele pode estar recebendo, que agora está super em moda, e eles já fazerem um happy hour com os amigos, então veem os padrinhos. Hoje está muito em moda, a gente fecha o salão praticamente para ele. Ele traz todos os convidados, os padrinhos. E a gente serve um lanche diferenciado, a escolha dele, brinda com o pessoal. Então, a dica é, antecipe essa data, agende o seu horário e possa chegar aqui e sair, assim, tranquilo, relaxado e curtindo esse momento desde o começo da tarde. Olha, eu costumo brincar, sim, que o noivo ou a noiva, ele pode fazer o que ele quer. Então, hoje o noivo tem barba, ele pode casar de barba, dos cabelos modernos, os refletos inversos para os noivos mais madrinhos, que deixam um ar mais jovial. É sempre o natural, mas em cima daquilo que ele faz bem, aquilo que ele sente bem. Olha, hoje a tendência é o noivo receber os convidados dele, os padrinhos, os pais, o sogro, no salão. Então, essa é a tendência. A gente monta um happy hour e ele compartilha isso com os amigos, ele curte esse momento de pré-casamento junto com os seus convidados, os seus padrinhos. Essa é a tendência, é muito legal. A gente faz o make-off de surdo e a festa começa a acontecer aqui no salão. Quer saber um pouco mais sobre o mundo do casamento? Acesse o nosso portal, vaitebrasil.com.br e se cadastra em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. O que você acha que faz? Legenda Adriana Zanotto